39 para Dieguinho, essa é a escalação do Jeque, o Jeque definidaço pelo Daniel Júnior. Vamos para a equipe do Marreco, Marreco com dois melão. Vamos lá, saída da equipe do Marreco, a bola começa a rolar e você vem com a gente. Um ótimo jogador, teve uma passagem pela Sueva também, e estava no Corinthians, e esse ano veio reforçar a equipe. Olha a saída errada do café, olha a chance do Jeque! E gol de Dieguinho, é do Joinville! Pressionou, o café se atrapalhou, a bola sobrou na área, o toque para trás, o toque na ala do Daniel dentro da área. E o Dieguinho certinho para concluir e fazer o primeiro do jogo, veja aí. Com liberdade para cravar no fundo da rede! Gol do pivô do Jeque, 1 a 0, Joinville no início de jogo. Logo de cara, né, o Joinville mostrando a sua cara, mostrando que quer muito essa vitória. Quadra, botar o pé na bola. Encontrou espaço, Caio rolou no meio, olha a chance de mais um! Arbitragem vai parar e vai marcar o pênalti! É penalidade para a equipe do Jeque na construção. E o passe do Caio para o meio, estava lá o Renatinho e o Carrinho. E se jogar, vai dar nisso aí, vamos ver o Genaro. Genaro vai para a cobrança e o gol! É gol do Joinville! O segundo gol do Jeque ampliando a sua vantagem, agora com dois gols à frente. E o Genaro marcando o terceiro dele na competição. Tá aí o capitão, entrou, bateu, goleiro de um lado, bola do outro. Firme e forte, é o segundo do Jeque. Que detalhe final. Ah, mas aí vão matar o Serginho do coração, pelo amor de Deus, né? O velho não aguenta. O time troca a pasta assim, ó. Olha o Dieguinho, que bola, Daniel! Gol do Jeque! Mais um do Joinville! Rápido contra-ataque, Dieguinho serviu, Daniel, entre as pernas do goleiro. Carlos, ela morre no fundo da rede, o terceiro do Jeque. E é o famoso, quem não faz, toma que funciona no... Abraço! Veja aqui na cobrança, para o meio, chute! E o gol! Gol! Gol de Igor Carioca para o Joinville! Ele faz o vapo! Cobrança de falta esperta, movimentação perfeita. E aí só o toque de direita. Ela vai para o fundo da rede, mais um do Jeque mandando bem demais. Mas, Igor Carioca, com uma assinatura total nesse lance. Movimentação e só o toque preciso. Passa e com o Beto, o jogo não para. Lindo come do Beto, bateu, o William pega. Está sem goleiro, olha a chance de mais um... Gol do Joinville! É do goleiro William, ligado, rápido. Estava sem goleiro e ele manda de novo para o fundo da rede. É o quinto gol do Jeque e acaba sendo um prêmio. Eu fiquei com esse aí, será que estava dentro ou fora da área? É, estava dentro. Estava dentro. Estava dentro. Ele vai para a cobrança, pode diminuir, pé direito e o gol! Gol da equipe do Marreco diminuindo. Douglas capa numa cobrança firme, forte, concentradíssima, encheu o pé. Ela foi para o fundo da rede sem chance de defesa. Diminuiu o Marreco. Uma vez com o Ceará. Ele ajeitou, bateu, houve o desvio. William pegou, está sem goleiro de novo. Olha o William! Gol de William para o Joinville! Marcando mais um, o segundo dele no jogo. William está demais, está pegando tudo, está ligado e está fazendo o gol. William, o homem está falando. O goleiro, o Linho, o capa ficou livre aqui. Quando ele levou para dentro, ele levou toda a defesa do Jack para dentro. E era só virar o pé e deixar o capa em ótima condição para finalizar. Ele demorou e quando foi finalizar, mais uma vez foi travado. O capa, Beto, tenta o passe rápido no fundo. Agora está sem goleiro a chance de mais um gol! Gol! O de Douglas para o Joinville! Aproveitou a oportunidade, o camisa 11, bateu bem demais, sem goleiro. E ela está lá de novo no fundo da rede do Marreco. Sétimo gol do Jack no jogo. 7 a 1 Joinville. E aí